Começando mais um vídeo pro canal e eu já quero começar pedindo desculpas por esses barulhos da rua. Gente, um cenário um pouquinho diferente aqui e sim, finalmente eu tô no Apeu Universitário. Já tá tudo meio que ajeitadinho, na medida do possível, porque ainda falta muita coisa pra arrumar. Mas já pintei o amarelão, já saiu das paredes, como vocês podem ver, bastante coisa mudou. E tem vídeo, inclusive, mostrando toda essa transformação do Apeu Universitário. Vou deixar aqui nos cards, caso você não assistiu. Mas hoje chegou o grande dia, gente, eu vou finalmente conhecer o campus da UFU. Claro que não vai dar pra conhecer tudo hoje, mas ele tá aqui do ladinho e eu queria tanto ir lá já faz tanto tempo. Mas agora chegou o momento, eu vou lá e claramente que eu vou filmar minha reação, vou mostrar um pouquinho do campus pra vocês. Claro que assim que eu já estiver ali estabilizada, já conhecer o campus, a gente vai ter um tour pela UFU mostrando tudo. Hoje vai ser mais um vídeo de primeiras impressões, de vocês indo comigo conhecer o campus da universidade pela primeira vez. Tô muito empolgada, muito feliz. Enfim, acho que eu tô me esquecendo de iniciar de verdade esse vídeo. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos. E no ano passado, no Sisu 2021.1, eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFU, que é a Universidade Federal de Uberlândia e hoje em dia sou universitária, tô cursando jornalismo na Federal, prontíssima aqui pro início das aulas presenciais. Esperei tanto por esse momento, mas enfim, sem mais enrolação, gente, bora lá conhecer a UFU. Cheguei, gente, olha a barulheira da rua, mas enfim, deixa eu virar a câmera pra vocês. UFU! Eu tô, acho que, na entrada de trás. Provavelmente eu vou me perder aqui, uma grande chance disso acontecer, porque o meu senso de localização é algo impressionante. E aqui é muito grande, gente, eu não sei nem onde eu contou. O que é aquilo? Oficina Mecânica, Bloco 3L. Eu não tenho aula nesse, hein? Eu tenho aula no 1B, que fica perto da biblioteca, até onde eu saiba. Agora, onde é 1B e onde é a biblioteca, não faço a mínima ideia. Mas olha ele, quer dizer, eu acho que é a quadra, né? Eu adoro, gente, eu juro que vai ter um tour pelo canal, tá? Quando eu já conhecer o campus, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. É que a gente tá tendo ali uma primeira impressão juntos, né? Porque eu também nunca estive aqui, mas já tô adorando. Mais pertinho da quadra, olha essas escadas que bonitinhas. Eu não sei o que é aqui do lado, mas acho que deve ser mais um bloco. E aqui temos outro, acho que tem uma galera tendo aula, porque tem bastante carro parado aqui. Mas, gente, é muito bonitinho, é realmente uma mini cidadezinha, sabe? As ruinhas, eu não sei, eu tô gostando muito da vibe do campus. Tem bastante verde. O que é aquilo ali na frente? Não sei, mas parece que tem uma galera ali. Me interessei, não sei o que está acontecendo, mas, gente, olha que bonitinho. Ah, aqui é o centro esportivo. Talvez onde as atléticas treinam. Não sei muito bem ao certo, mas já adorei, achei tudo, quero conhecer. Eu não sei muito bem o que é ali, será que é um tipo de refeitório? Não faço ideia, mas aqui a gente está chegando em um outro estacionamento. E eu quero ver o que tem mais pra lá, que eu acho que pra lá tem coisa interessante. Fiz um coque no meu cabelo porque estava muito calor. E, gente, aqui tem o Santander, não sei se vocês conseguem ver. Eu sei que tem mais de um banco aqui dentro do campus, mas pra mim isso ainda é um mundo muito novo, sabe? Porque eu só estou acostumada com escola, tinha ali 5, 6 salas, então aqui ainda está tudo muito novo pra mim. Mas o campus é muito bonitinho, tem muitas árvores. Gente, acho que eu encontrei o RU. Mas eu também não tenho certeza, mas aparentemente é o RU. Tem um carro vindo, vamos esperar o carro pra gente atravessar. E eu sinto chocada, será que é aqui que eu vou fazer as minhas próximas refeições? Não sei, está bem escuro. Mas, aí, vou tentar mostrar pra vocês. Olha lá. É, acho que talvez seja aqui, ou talvez aqui seja só mais um ponto pra... Não tenho certeza se é esse o RU, RU mesmo. Mas, como eu disse, estou conhecendo aqui junto com vocês. Eu estou procurando os blocos que talvez eu tenha aula. Mas eu não estou achando. É tudo bloco 1G, bloco 50. Do nada, gente. Os blocos eram tudo um número, uma letra, agora é só número. Onde é que eu estou, não sei. Mas vou me encontrar. E o legal é que fica todo mundo me olhando muito tipo, Nossa, essa daí é caloura. Perdidaça, não sabe nem onde é que está. Realmente. Mas, enfim. Queria achar muito um bloco que eu tenho aula. Ou então a biblioteca. Porque me falaram que a biblioteca é muito bonita. E uma vez meus veteranos fizeram um mini-tour por ela. Assim, gravaram, postaram nos stories do Jornal UFO. E parece ser muito legal. Então, vou tentar achar algum bloco que eu tenha aula. Que eu sei que eu tenho aula. Ou a biblioteca e mostrar para vocês. E a gente ainda não achou o lado da biblioteca. Nem nada do tipo. Então, bora continuar aqui na busca. Mas, assim. O que eu pude ver do campus até agora. É que é muito grande. Que no momento está muito vazio. Porque é uma segunda-feira. Quatro e pouco da tarde. E está todo mundo de férias. Então, a maioria das pessoas já voltou para casa. A maioria das pessoas que não é daqui. Já voltou para a sua cidade. Para a sua família. E etc. Então, o campus está bem vazio mesmo. Já disse barulho de rua. Espero que esteja dando para eu ouvir. Mas, mesmo assim. Até vazio. Está sendo bem legal ter essa experiência. E agora, bora continuar andando. Para ver se eu acho alguma coisa interessante. A gente está descendo. Por onde nós subimos. Adorei, né? Eu sei dar uma localização como ninguém, gente. Como vocês podem ver. Ali tem o Banco do Brasil. E por aqui. Eu não sei. A gente achou essas estátuas aqui. Nada da biblioteca. Eu até tentei olhar no GPS. Inclusive, a pessoa que presa o GPS. Para andar dentro da própria faculdade, né? Tentei. Mas, não me localizei. Entendeu? Então, eu não sei. Os meus pais estão muito cansados. Porque hoje o dia foi bem difícil, sabe? Para colocar todas as coisas do up em ordem. Então, acho que a gente vai acabar já indo embora daqui a pouco. Mas, só de ter entrado aqui, gente. Eu já não sei explicar. Eu já estou muito feliz, sabe? Jesus, que sol. Já me sinto realizada. Só de ter tido a experiência. De vir aqui um pouquinho. Tem mais coisas aqui para trás. Mas, acho que está muito escuro. Vocês não vão conseguir ver. Espera aí. Aqui tem mais blocos. Aqui tem esses pergolatozinhos. Para você ficar sentado. Esse bloco aqui da frente. É o 5R. É, eu acho que a gente está bem longe. Ali é um A. Então, talvez a gente esteja perto de um B. Ali, ó. Um A. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas, talvez estejamos chegando em algum lugar. Um B. Olha um B. Meus pais acharam primeiro que eu, né, gente? Eu colocando o dedo na tela assim que ele... Meus pais, com certeza, acharam primeiro que eu. Não sei se vocês conseguem enxergar ali um B bem pequenininho aqui, ó. Mas, enfim. Acho que chegamos. Gente, achei o bloco um B. Mas, assim. A minha maior felicidade, vocês não estão entendendo. É as casas de doguinhos. Eu já tinha escutado. Eu já tinha ouvido falar. Que a UFO cuida, né, de cachorrinhos e tal. Mas, eu não estava preparada. Olha que coisinha mais pitica, gente. E são os doguinhos. Eles são mascotes aqui. Eles ficam por aqui. E tem quem cuida, sabe? Assim, eu suspeito a falar porque eu amo cachorros. Eu tenho um negócio, assim. Eu amo doguinhos. Mas, ai, achei tudo. Estou muito feliz. E fica bem pertinho do bloco um B. Que, provavelmente, é um bloco que eu vou ter aula. Quer dizer, posso estar falando besteira, gente. Eu não tenho certeza. Mas, acho que alguém já me falou que a gente tem aula. Eu não estou num B. Mas, enfim. Se eu tiver, eu vou ter aula aqui. E os doguinhos estão aqui. Sabe? A minha felicidade está completa agora. Mais um doguinho aqui. Ele está muito tranquilo. Ele está muito suave. Meu sonho é ter essa paz de espírito. Enfim, perfeito. Gente, imagina. O único que consegue ficar tranquilo na faculdade. Eu acho que é o doguinho. Mas, sobre isso. Eu não sei porque os meus pais estão indo para cá. Se o bloco um B é ali. Mas, ai, meu Deus. Será que eu tenho aula aqui mesmo, gente? Será que eu não estou falando besteira? Acho que sim. Acho que não entendi errado, não. Que tem aula, assim, no 1B. Jornalismo, né? Não tem um bloco fixo. Então, tem várias aulas espalhadas em alguns blocos pela universidade. Não sei muito bem quais são ainda. Porque... E quais vão ser, né? Nesse segundo semestre que a gente vai começar. Que vai ser o presencial. Mas, enfim. Estou empolgada para descobrir. Os meus pais pararam para descansar. Como eu disse, eles estão bem cansados. E acho que eu vou sentar aqui um pouquinho junto com eles. E os doguinhos ali do lado. Casinha deles. Ai, gente. Eu não sei lidar. Ai, gente. Que legal. O que é aquilo? Ali, ó. Deixa eu dar um zoomzinho para vocês verem. É um tipo de lanchonete, será? Não sei. Mas eu também... Diferente, né? Eu vi umas meninas saindo com coca e salgado. Então, talvez seja uma lanchonete. E, enfim. Aqui já é o bloco 1F. Para que ela tenha aquela lanchonete. Ah, acho que é lanchonete mesmo. Tem uma galera sentada ali comendo. Já estávamos indo embora. Mas a gente fez uma leve paradinha naquele restaurante que eu mostrei para vocês. Acho que ele está aqui. É. Naquele restaurante que eu estava mostrando para vocês. Para... É uma lanchonete, na verdade, né? Para comprar um lanchinho e uma água. Porque está todo mundo com sede. E, gente. Achei isso tudo. Assim, tem... A moça da lanchonete estava explicando. Que tem essa lanchonete em outros pontos do campus. E a comida parece ser muito boa. Então, já gostei. O atendimento também foi uma gracinha. Então, assim. Aquelas, né? Primeira vez aqui. Não passei nem meia hora aqui dentro ainda. Mas já estou super ufo. Amo ufo. E eu acho que agora estou no bloco 1E. Meu pai pegou uma mesa dessas aqui, sabe? De cimento. E vou acabar comendo. Porque eu estou com fome. Bom, gente. Agora sim. Já terminamos de comer. E estamos indo embora. Está batendo um ventinho bem gostoso agora. Porque aqui em Uberlândia é bastante quente. Mas venta bastante também. Pelo que eu pude perceber até aqui. Então, acho que dá uma compensada. Mas, enfim. Já estou vendo a entrada lá na frente. E a gente já vai sair. E estamos no centro esportivo de novo, inclusive. E, gente. Deu certo. Achamos a saída. Eu achei que a gente ia ficar perdido aqui dentro mais um tempinho. Mas, enfim. Conseguimos. Até que a gente se deu bem. Acho que não deu para conhecer nem 10% do campus. Meu Deus. Eu estou no meio da rua. Pera. Pronto. Acho que não deu para conhecer nem 10% do campus. Mas, já é alguma coisa. Enfim. Se vocês tiveram essa primeira impressão comigo. Agora, é voltar para o AP. E dar uma descansada. Porque hoje o dia foi bem tenso. Mas, fiquei muito feliz de poder conhecer pelo menos um pouquinho a UFO. Acabei de chegar em casa aqui no meu AP. Ainda acho muito doido isso, sabe? De, ai, estou aqui no meu AP. Mas, enfim. Gente, como eu disse. Foi muito bom ter essa experiência de conhecer a UFO. Por mais que tenha sido rapidinho. Já me fez sentir bem mais parte da universidade. E sentir que realmente está começando. E é real. Eu estou na UFO. Vou ter aulas presenciais. Mas, olha a situação do cabelo da pessoa. Vou tomar um banho daqui a pouco. Mas, enfim. Muito, muito obrigado para você que estiver aqui. Não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda demais a levar esse vídeo canal para mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E ter certeza que você vai ficar por dentro de tudo. Vai ter tour da UFO sim. Quando eu já conhecer melhor o campus. E poder mostrar as coisas para vocês. Vai ter rotina universitária das aulas presenciais. Mostrando o AP universitário para vocês. Tudo. Me segue lá no Instagram também. Se você quiser mais conteúdos como esse. Porque as aulas presenciais. Tudo. Como está sendo essa mudança. E deixar o AP universitário com a minha cara. Vocês conseguem acompanhar em tempo real lá no Insta. Deixa aqui nos comentários. Se você já conhecia a UFO. Ou então o campus da sua universidade. Se você já teve a oportunidade de conhecer. Ou ainda não. E está ansioso para isso. É um momento assim. Bem diferente. Não sei nem explicar. Mas, muito obrigada mais uma vez. Para você que assistiu até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.